. . . . ... ... ... ... ... ... Eu sou otimista, a Évora Caixa. Alhamdulillahirrahmanirrahim L'abaltarim quassassim m'idratum l'õhda albaba m'acaa alintin muhtar wadahim tassdiq allatim tassdiq Amém. 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 e aí aí e aí e aí e aí Quando vocês conquistam o cenário sobre o cenário , as mangelas irtando de foram batidões em terem uma obra de Deus. O que você acha que nós fazemos? Obrigado por um bom dia na terra O que você acha que nós nos encontramos em uma obra de irmã do amor? Você vê que vocês têm uma obra de Deus. Portanto, nós nosسamos nos direm a Pai do Músá, meu Deus. e aí Música Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu quero que a gente se desculpa, não se bora em casa, não se bora em casa, não se bora. Para que você seja... Você fica para que o que você faça em casa, ou seja, não se dá a deuda. Em caso de ti, ela se faz em casa e no entender. Você quer dizer, eu fiz isso, será que você não vai colocar o olhar de novo, dezenoma, até barbec de e-merder porque a pessoa disse que ela não era ela se escuta, ela não era ela não era então eu estou falando aqui no qual é falando quando Mousa dizemos átua coloquei na sala nafira O que é isso? Você saiu para que você conheça o vaso de nao, e quando o exuerza, vai agora vir a você para ele. Mas eu vou dizer que o filho dele não era mais feliz. Ele não era a sua moral. Você não era a sua moral, ele nunca era feliz. Você sabe a primeira ou a outra doméstia? Se agradeceram que você não tenha sucesso, não precisa ter falha de Deus. Não tem que ser feliz. E aí E aí O que é o que é? Siga ok, é uma mensagem de andar, desculpção aqui Steve Guelak Always the apprentice das bessias Mas o casco se tem que criar aquilo que escreva aqui Mas, desde quando cede-se, eles não apostaram que parece um humano E o senhor já tentou ver com ele E é muito bom Eu creio que anżesco é que o senhor não diz pragmatico Deixe tu interjecta Uma coisa não lembra do que eu falo. Então o homem diz no qual ele faz, mas o que o homem faz isso. Ela diz que ele faz muito tempo para fazer uma coisa inteira. Quando você diz que ele faz uma coisa juntos, ela diz que o homem diz que o homem diz que ela diz que ela faz um grande sangrai. E Jesus falou que Jesus leur Júri estava no meu amor com o o corpo mal em cá você stava Filipe, apenas eu pediria que Jesus chivalta e chegou a passar O povo é—o não者 hoje mas, hoje Jesus. E Jesus falou assim como as fãs lymphados, Aprendesse um sou do Júri isso quando a gente não tinha chegado ao vivo, não tinha chegado em alguém das milhares porque não tinha chegado a aliviar e eu não tinha chegado aos problemas holy com a gente não tinha que ir embora beckos de um barato teve uma luta maior depois de uma loja que foi uma luta de juízo pra dar uns meus amigos Então pessoal tem que ir embora e Orbea Ibrahim Jesus Então é um exemplo que ele foi para fazer uma luta de campo Eu acho que eu não entendi, a primeira coisa que eu antes disse, é a primeira coisa que eu não entendi com o que eu estou, eu não entendi, eu não entendi. Eu não entendi com o afansismo, o afansismo não entendi com a afinação de nosa. O que por que você entendi com o afanismo é o afanismo? O afanismo é o afanismo. na abram Você fala que quem está se achando, quem está está chegando, quem está está a nascido, quem está a nascido, quem está a nascido, quem está a nascido? Isso é o que você sente. Eu digo que essa... eu quero dizer que eu ainda não quero dizer que não eu estou falando. Não quer dizer que não går. Porque ainda não ou não vai dizer que não quer dizer que não está na sua grandeza. E o que eu estou dizendo que nem o meu Deus é agora. o que é mais o que é? ao Senhor Al-Fati al-Alaiassalam quando o Senhor Jesus Cristo Cristo rindo agora tem que te dizer a gente não é uma mulher ou nada ou nada então ele manda ele manda quando ele manda ele manda ele manda O que é o que é o que é o que é? nos mesmos, o que mais é? Ninguém vai via攻 She Matthew Ibrahim головamento ab gathering a gente de couro agora sabe quem vai via Mahar квар agora sabe quem vai via rejuills Então glide two worlds mentally O que é o que é o que é o que é o que é? Então, isso é tudo bom. uma coisa assim, olha pra gente, olha pra gente... O que eles foram mostrigtados vidri mu? Não existe uma história própria, não existe uma história de hipsterã. Mas elas vão me備inar e após o recorte o que eu tenho vindo. Mas o que eles estão criando aí, que eles falam, eles falam para poderáv refletir, e eles falam para poderávamos, eles falam para poderávamos, eles falam para poderávamos. E eles falam para poderávamos com o que ele fala. Porque você sabe que pode ter um mundo mais certo, o que tem que dizer o que tem que dizer, é que ele está querendo que você faça que depois de que você faça. Você sabe que não tem que fazer? Você sabe que não tem que same organisms. Você sabe que não tem que fazer isso. Você sabe que é algo que você acha. E você sabe que a língua é um cara e ele fala que tem pessoas que são um cara de vida. Mas não é que você aceita, você não sabe que a língua é um cara de vida. E aí, eu não sei se ela, mas eu não sei. Acho que sim. É que a gente sabe que a gente não sabe o que é o que vai, mas ela é a cara da nossa vida, ela é a cara da vida. Ela é a cara da nossa vida, ela é a cara da vida. Mas ela é a cara da vida. Então, não é isso, não é isso. E aí, o que é isso? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 Ó que é! que testemunha o quê se ajuda que nos sentimos bereits em casa são salas que se sentimos é muito ela que não conseguimos que farquias que o que o que o que o que o 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 Alif Allah, Lá Tarshasunil Jibri, Nifal Qusunan Muhammad, Rahu Kuma Rasulullah. Seja ma ad-áyuyi ar-ba-kin da unnawa na Rasulah. Ga source, ga process, ga kuma destination. Ga inda saquen into Allah. Men were aiding source nascaquan. Wa ayakumayit kud-ekegu saquen yanao Jibri, Nifal Qusunan Muhammad, Rahu Kuma Rasulullah. Telika ayatul kitab, aga idan telika wa tiyena nuna abiyena darata, aga idu ayyumuna jiyena denisa, ba taman haza, ba taman haza, nuna bisa agih. So, Allah, kamaya kajib-zalika dikisabu lalabati, abakara, ma'lamasuna cewa nisen mu'umuk yang ada. da jalanana aritabul ilai zancang alla nisan ni adi azzurr zahidu zahidu kan puja semua da nisan dan bama o kusura ini da agaralha aqanimu da agaralha apa ini da gaj da kesejama sekali sampe nisan berada sebeg dawan dera kesejama anpanai nisai nyazama de la acir da gajan nisa telka ayatul kitab waklan chanik waklan nan suni ayin nintafi al qur'an wala zi kunzila ilayka mirrabbika walhaq agenna ubanjilin kaya saukar ya rasulullahi nawaikkar wani abu ya jirki zaka wala jini jaskiya daka zrammatu stichwa kaya takar ira qur'an da gaurin kaya sampe da gaurin kaya kaya baha allah liya saukar kumat shiya saukar maka yadda abaya katabulahil safi li abililallah ala basiilatin ana wabili tabani wa subhanallah wa ma ana mila al-mushiti tuha ta shiima wa annan saraqu walati uzihleka mirrabbika alhaq walakin aksar nansiput dikiya wantibutani la yunmin nabayasi imani alhamdulillah 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 kulun yedmi ufassilu la ayatila allakum bilikai rabbikum tukinun alhamdulillah 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 O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o quoi do Al-Qur'áin? Então, quando a gente diz que as pessoas estão se apoiando, eles vão chegar em mim, e a gente vai dar um salário de Deus. Ele não vai dizer que eles vão chegar a um dia, a um dia, o dia, o dia, o dia, o dia... e a pessoa que não entendi com a Salácia das Ayas quânia, e a gente vai falar no Conhecador do Ayatá-l-Quráni, e a gente vai dar uma mensagem, Então, vamos lá. O que é o que é isso? Agora, por qualquer cientista, tem o law of gravity, o que é gravitation laws, ele disse que ele estava no intern. O que é isso? O que ele descobriu o que ele descobriu o que ele descobriu o que ele descobriu que ele custou o que ele descobriu eles DISCOVERRI lexistas O que ele descobriu a gente av ver o que ele descobriu na minha Mantua O que você sente? E se sente que tem um problema, você vai estar em um problema de mim? Não, sim. Essa é a situação. Essa é a gente Mary. Você vai estar em casa distante, que não é disso. Então, você vai falar onde você não vai estar. No começo de um problema. Aquele saboteca, que ela não está em um alimento, porque ele é eleito é eleito alguma coisa ele leva essa a melhor você quer explorar essa você quer deixar para o espaço para o espaço para 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 e a gente que o Senhor passa a pé, então ele não dá uma coisa que Deus amaste, então eu não venho dizer o que Deus da qualificação, não tem que ser que ele seja. Então o Senhor se lembra de Deus, o que Deus nos faz o Senhor, o Senhor, Jesus disse que ele estava sentado Então, a gente tem que falar sobre a gente, a gente tem que falar sobre a gente. Então, agora, eu falo que Migueli ahadimo se que é que era doikan trago-lhanha que que não tenho falado com Não há nada mais por que você pede. Tem gente que vente. Segunda de orar querem um cara dos estados al-arquíais, E o que somebody vem, não é o que Deus não é orar, não é o que Deus tem. Não há rio para impossible. Ele tem um cara que você queira. E o que Deus tem um prazer. E o que Deus tem o que Jesus tem. Não há nenhum discurso. E é que ele não se esqueça de querer dizer que é um desfileiroligtivo. Apenas os sixtyos disseram que isso não se esqueça. Eles não se esqueçam de dizer que isso não se esqueça de deixar. Apenas as pessoas... Algumas entendem... Salam! Como ele disse porte, ele disse Deus como Maria. Porque ele disse que ele disse que eles haveriam a sua mente. Mas ele disse que ele era um salário. Ele disse que o Senhor em partilha, que ele criei de Oxelago, que ele adoram a eleição e o que ele diz. jubaluhu Haddan まだ iris sammais echeche sanal nasa wasn't so cool aunque touta massa aí wadda Kirul jubaluhu sifatul Haddan kama enche rimaza ya rab si che anda dunirrahman walada anna zumbu allah um isso vai fazer isso vai fazer a gente vai antem que tuvas e aqui um homem é que tu não você fica de novo isso vai fazer para você o que é o que você diz e isso isso porque a vai e ele não a na verdadeira da da o o o o o o o o que você não acredita no al-ajra? O que é o al-ajra? O al-ajra é um al-ajra? Dê-vê-vê-vê-vê-vê-vê. Dê-vê-vê-vê-vê. Dê-vê-vê-vê-vê-vê. Dê-vê-vê-vê-vê. Dê-vê-vê-vê. Dê-vê-vê-vê-vê. Dê-vê-vê-vê-vê-vê. Dê-vê-vê-vê-vê. Dê-vê-vê-vê-vê. Dê-vê-vê. 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 Dê-vê-vê-vê. Dê-vê-vê-vê. Dê-vê-vê. Dê-vê-vê-vê. Dê-vê-vê. Dê-vê-vê. Dê-vê. Dê-vê-vê. Dê-vê-vê-vê. Dê-vê-vê. 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 Dê-vê. Dê-vê-vê. 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 Dê-vê. 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 Dê-vê.